Música Aí tem pressão, esse bicho velho é louco, olha Dois, puxando dois Pau giro, pau giro Pau giro, vai Vai, vai, vai Vai jogar pra cá Vai deixar dentro da vala Quero ver onde tu vai bater aí, meu filho Ah, falta de pneu Falta no par de pneu, bora Pode queimar, pode queimar Vai, vai, vai O Thiago tá louco ali na frente O Thiago tá ali Pegada bruta que cês querem, galera Aqui, ó Aí, ó O jorulinho tá levando dois Vê se ele leva os dois Tá me encostando Ah, bicho louco Sai de pé do carro aí, viu Sai de pé do carro Vai botar o guincho, vai botar o guincho agora Vamos ver se vai no guincho Vamos ver se vai no guincho Papai Ô, bicho velho Aí, ó, vai, ó, vai Agora No fumasa Aí, ó, levantou o capuz Se quebrar o cabo Não ir nele Fica do guincho Aí vai, bicho Aqui é transamazônica, patrão Esse carrinho ali Tinha que sair, ó O carrinho Você tá doido Rafael, vem pra cá Aí vai ficar nos registro Que eu vou tirar minha caminhonete dali Pra não dar B.O. Fica aí, estranho Que eu vou tirar minha caminhonete do meio ali Tá Caminhonete do meio ali Tá Fica aí E aí? Bora tentar tirar aquele carro ali E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Vamos engatar aquela estradinha lá pra puxar ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que trancar lá naquela carreta lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pode ser, tchau. Tchau, 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 tchau. A gente faz a graça, papai E aí, Jorge? Pode ser Porque a outra ainda não tem gancho aí atrás nesse bicho aí Será que esse gancho desse rebol aqui aguenta? Isso aqui, aguenta Essa aqui mesmo, tá toda melada aí E isso aqui eu faço como agora? Faço esse gancho aí Aqui? Isso Pronto Assim? Estou chegando a esticar e ela, obrigado Dá uma esticadinha lá Gata ré, você vem ajudando Deixa a roda alinhada Isso Peraí, peraí, deixa esticar Peraí, deixa esticar Vai Peraí Vai, Tiago Vem Pode vir Vai Eu tava tentando sair, ele tá vendo Aí ele ia sozinho se ele alinhasse Saímos Faz o giro, faz o giro Faz o giro Vai Vai, vai, vai Não entra sem a instrução Ó a frente da bruta ali, ó Onde tá Eu copiei mais porque eu puxei o feio de mão Ah, não pode não Vai Joga pro giro pra cá Pode voltar um pouquinho mais pra trás logo Pra tu manobrar aqui que foi melhor Cadê o coisinho lá, aquele bichinho Vai Pode vir, tá vindo Tá vindo Pode ir, pode ir Pode ir Vai lá embaixo, tá Isso Tá vendo como ele veio lá? É Tem que alinhar aí Já saiu? Não, vem aqui só pra alinhar ele É Segura aí Vai vir Vem reto Pode vir reto Joga o giro dele pra cá Tem um buraco na bandeja Ele vai ter um buraco na bandeja Não, essa parte aí não Tem um gancho O gancho na ponta dela aí Puxa, puxa ela, puxa ela Isso, o gancho lá Joga o giro pra cá Pode jogar lá Vai lá Pra cá Segura ele puxado pra cá Segura ele assim Calca Calca Coloquei de baixo pra cima Pra tudo segurar Tá, eu vou segurar aqui, tu engata aí e vai esticando. Consegui. Vamos sair um pouquinho, quando eu passar do carro eu vou puxar aqui pra fora, pra cá. Estica lá. Vai. Peraí, peraí. O mal tem que esperar, mano. Agora vai, agora vai, vai. Agora vai, vai. Passou na cinta, galera. Passou por cima. Volta. Partina pra trás. Vai, moço. Vai, não. Vai pra frente um pouquinho. Aí, vem pra trás, vai. Pode pisar, não tem a dor, não. Vira, aí. Aí, tá botando. Peraí. Agora vem tudo, de ré. Vem tudo de ré. Aí. Vai passar de novo. Vai passar de novo. Partina não, partina não. Peraí. Peraí, Tiago. Peraí, peraí. Volta um pouquinho. Será? Parulho. Aí, vai, Tiago. Vai pra frente. Vai, patuí. Vai pra frente. Vai. Vai. Solta, solta. Aí, tá bom. Tá bom, segura, segura. Volta. Joga o giro pra cá. Todinho. Inscreve no canal. Inferno no canal, rapaz. Ei, só sai do inverno lá, viu? Inverno na Transamazônica. É, sai grau, hein? Tudo lá. O que você está dando, não, pô? Oi? Tem guarda aí? Esse gás, tem gás. Vamos arrumar a guarda aí. Pela lá embaixo. Pela lá embaixo. Bota pra jogar barro. Uhul. Uhul. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. É, ô, 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 ô. Caralho. Tá bom de pneu. Faltou ser traçado, hein? Tá doido. Meu acerto. Vai cair, ô. Por que que a CS10 não vai? Dá uma volta lá. Chama. Chama. É, mas eu passei. Tem uma tola também. Pra... Pra cá. Vai pesar. Vai pesar. Volta. Já eu giro e volto um pouquinho. Tá desligado o controle de estabilidade, tá? Tá. Volto mais. Não freia não. Aí, vai. Fica bom. Joga pra lá e pisa. Mas pisa. Pisa mesmo. Pisa. Tá pisando. Aqui no chão. Pisa. Apercinha. Vai voltar agora? Cadê aquela pecinha que fica até de volta desse carro aí? Vai, 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 vai! Baixa aquele engate ali moço Baixa aquele engate Engata aqui Baixa esse engate aí Baixa esse engate aí Baixa aí que eu tô com o gato nisso O que é que ele faz luna Porque tem o que pra lá Apera que ele Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Volta só um pouquinho, só um pouquinho. Tchau. 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 Tchau o cachoeira. Tchau. 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 Tudo tranquilo aí para trás? Beleza. Tranquilo. Tchau. Tchau. Firma. Aquiirescate louco aí. Tchau. Tchau. Só no guiche aí, ó. Eu não sei se eu vi, mas foi mais feio. Tá, beleza. Nossa amiga Adenilto lá de Medicilândia acabou de chegar aqui. Olha aí, ó. Um abraço pra mãe dele. Um abraço pra minha mãe, a dona Neuza. O meu amigo Joel, viu? É o Joel, é isso aí. Conheci vocês aqui lá no mercado lá de Ururá, não foi? É isso aí. Show de bola. Vendo a titãzinha aí, moendo. E o resgate tá acontecendo ali, galera, ó. Tem uma estradinha lá no meio. Acho que ele vai alinhar. Antes de pegar o estrada. Galera do grupo massa. Vamos mais outra guinchada. Vamos mais outra guinchada. ver se não mata o outro aqui atrás e vai sair. Não vai sair não. Vai saltar? Vai desengatar, né? É, porque senão eu tinha que tirar o estrado aqui. Vai tirar o estrado? Não, vai puxar, levar só um agora. Vai levar só um. É. Wallace. Não é que se não fosse estradinha, eu não levava juntinho. Agora vai só. Opa! Foi pra bitola. Leandro foi pra bitola. Foi pro bitolão. Fala pra ele guinchar. Fala pra ele guinchar. Fala pra ele guinchar lá. Fala pra ele ir mais pra frente e guinchar. Show. Só guinchar pra ver se ele vem só reto, né? Tá saindo, tá saindo. Segura, segura. Dá mais uma guinchada e ele sai. E aí? Só o filé. Essa amiga aí. Tá na pega. Tu tá na caçambora aí, ó? Pra trás? Tá na... Não é mesmo. Tá guardado. Só vem só pra curtir o atoleiro. Olha só lá embaixo como é que tá a fila. Moído, galera. O bichão tá aqui na beira do baranco. Vai dar outra guinchada lá. Tá guinchando, não? Ele tá guinchando. Ah, não. Agora vai. Vai vir aqui dentro do barco. Tu é doido. Aí vai, menino. Você tá doido. Os carrinhos pequenos aqui. Fez a linha, a linha. Aí tem vindo um carrinho pequeno lá embaixo, ó. O carrinho encostou lá agora. Agora, a triton tem uma caída lá no buraco. Agora vamos dar uma pausa aqui. Minha esgatinha realizada. Minha esgatinha realizada. E aí, menina.